Música Bem vindos a Mário Chapéu do Prestes No programa de hoje vamos falar sobre quadrinhos nacionais É mais um daqueles especiais de quadrinhos nacionais Que eu venho fazendo já desde o início do canal Eu acho interessante Quem quer conhecer um pouco sobre a produção nacional Independente ou às vezes dentro de algumas editoras Maiores ou menores Entra na playlist dos quadrinhos nacionais que eu falo aqui Tem muita coisa cada vez Antes eu já cheguei a falar sobre 5, 6 quadrinhos no mesmo vídeo Hoje eu vou falar sobre 3 Mas quer dizer que tem bastante coisa desde que eu comecei Já estou no quinto ano falando sobre isso E hoje eu vou falar sobre Xandaro do Vitor Flynn Passiornik Raul de Alexandre de Maio Ambos foram lançados pela editora Elefante Junto com a Fundação Rosa Luxemburgo E o Sábado Essa aqui é uma repista mais antiga Sábado dos Meus Amores do Marcelo Quintanilha Que é da Conrad De 2009 Isso aqui merece uma republicação Esses dois são mais recentes Esse aqui foi lançado em 2006 E o Raul Se eu não me engano é desse ano agora De 2017 2018 Raul é de 2018 Começando com Xandaro Aqui a gente vai acompanhar A luta de uma aldeia Guarani Que fica em São Paulo Na região No extremo sul Da cidade de São Paulo Um pouquinho da arte Para vocês verem E ela estava passando por um processo De demarcação de terra No ano de Era uma luta já De alguns anos Mas em 2014 Teve um evento específico Que foi um dos garotos Da tribo Ele foi convidado a participar Da abertura dos jogos Da Copa do Mundo Que foi aqui no Brasil A abertura foi em São Paulo No estádio de Itaquerão Que foi construído para isso E aí Uma dessas pessoas Um desses Moradores Da aldeia Guarani Ele foi convidado O evento Ficou conhecido mundialmente Pelo garoto Que estendeu uma faixa Pedindo a demarcação Das terras É uma história de protesto Que vai apresentar um recorte Bem específico Aqui Está o desenho da aldeia Um recorte bem Específico Dessa constante luta Dos que os próprios originários Tem Para Readquirir o direito Daquilo que sempre foi deles Mas que foi completamente arrancado Durante O passar dos anos Que não é só a terra Mas é a dignidade O direito à vida O direito à própria existência Que a gente vê sendo massacrado Cada vez Mais Em diferentes partes Normalmente a gente Vai falar que os indígenas Só existem Na Amazônia Ou em Tocantins Pará Mato Grosso Qualquer lugar que não seja Esses grandes centros Como São Paulo Rio de Janeiro Mas Eles têm povos espalhados No Brasil inteiro E eles são Cada vez mais restritos A uma região Cada vez menor E é justamente Na tentativa De eles não serem Eliminados E destruídos Completamente Uma população Que tem uma cultura Diferente da nossa Mas que a nossa cultura É Incrivelmente Destruidora Para cima Dessas pessoas Eles vivem Nessa eterna luta E A gente tem que Dar o braço A torcer Que é necessário Que Se Se construa Mais e mais Faça mais e mais Demarcações de terra Se construa Mais e mais Reservas E não vem Com essa desculpa Idiota De ampliar A área De cultivo Porque a gente não precisa De hábito De cultivo A gente precisa De proteção Dessas pessoas Dessas tribos Desses povos originários Que tanto Sofrem Na mão Do homem branco Na mão Na nossa mão De nós Que somos conhecidos Como Juruá Principalmente Pelos Guaranis O traço Do Vitor Flynn É muito bonito Ele É detalhado Cada personagem Ele tem uma característica Única Bem identificável Expressão corporal Como a expressão facial Ela Determina Quem é Cada um Dentro da aldeia Quem é Cada personagem Mesmo que Esses personagens Não ganhem Tanto desenvolvimento Ao longo da narrativa Que é uma Uma história Pequena São poucas páginas Para se desenvolver Um evento Específico As paisagens Tanto naturais Quanto edificadas Também São surpreendentemente Realistas Acho que nessa página Bem A gente tem a página Inicial Que mostra O início Aqui Da aldeia Mas essa página Que estava Ela é bem Bem interessante Até para mostrar A técnica De construção Em Taipa Aqui atrás Do garoto Acaba sendo Bastante realista Tudo Com uma coloração Um desenho Aquarelado Usando aquarela Para compor As cenas A história Também tem Uma boa narrativa Narrativa gráfica Pelo menos Ela é muito fluida Mas eu acho Que faltou Um tratamento Especial Para o roteiro Para as Interações Os diálogos Ao longo da história Eles Me passaram Uma impressão De ser Algo institucional Ou explicitamente Didático Quanto na verdade Deveria soar Muito mais orgânico Afim de atingir Um público Muito maior Não é nada Que impeça a leitura Aqui é o Itaquerão Que eu estou mostrando Mas que eu acho Que poderia ser Melhor trabalhado Uma repassada Uma revisão Olha só essa parte Dentro da Construção Uma repassada Uma revisão Do texto Tentando tornar Mais orgânica As interações Tem uma parte Bastante interessante Também Mostrando alguns costumes E aqui uma lenda De Vira quase um livro Ilustrado Ao longo de seis páginas Mostrando um dos mitos De origem Desse povo Bem legal Acho que vale a pena É um quadrinho diferente Que vale a pena Ir atrás Acho que todos esses quadrinhos Que eu vou falar hoje Eu gostei bastante Vamos para Raul O Alexandre de Maio A parte aquarelada Ela é completamente Deixada de lado O Alexandre de Maio Vai trabalhar Com uma ideia De alto contraste Branco e preto Muito demarcado Me lembrou muito Na verdade Uma comparação a Sensitia Completamente Inevitável Esse contraste Contraste sólido De preto e branco Ele tem uma função Narrativa Também Ele vai remeter A esse senso De preto e branco Que as pessoas têm Como se existisse Heróis perfeitamente Bondosos Vilões Perfeitamente Malvados Uma divisão Uma divisão De pessoas Pelas suas ações Como se elas Não fossem Determinadas Por várias outras Questões Por várias outras Variáveis A gente vai acompanhar O Raul Raul na verdade É um título De quem pratica Golpes Com cartões de crédito Os mais variados Golpes Foram praticados Desde Dos anos 90 Até atualmente Nos anos de 2010 E o foco É a trajetória Da vida do Rafa Um garoto que Começa a se envolver Com o crime Desde os 9 anos Chega a fazer sucesso Com o rap Mas depois Acaba voltando Para o crime E atingindo Novos patamares Depois que vai preso Dentro Dentro do crime Organizado Acho que O Alexandre de Maio Ele nos traz Uma biografia Bastante interessante De uma pessoa Não identificada Diretamente Não existe Necessariamente Um Rafa Mas o Rafa Ele é a representação De várias pessoas Que moram Nas favelas E acabam Tendo contato Com o crime Mas o Alexandre de Maio Ele Também fugindo Dessas questões De preto e branco De consequências Não é só Porque você mora Na favela Que você vai virar Um assaltante Um criminoso Vai conduzir A narrativa De forma a não apresentar Necessariamente Culpados Por essa trajetória É claro É claro que as baixas Condições sociais Elas vão favorecer E o ambiente Vai incentivar Essa Essas oportunidades Para enriquecimento Rápido Para entrar no crime Mas isso não é definitivo No fim São as escolhas Que cada um de nós Fazemos Que vão determinar Que vão levar A gente Nós Eu me colocando nisso Ao crime A praticar crimes E a se manter nele Ou não É interessante isso Ele ainda O Alexandre de Maio Ele se coloca Como um jornalismo Em quadrinhos Porque É justamente Isso Ele está Nos trazendo Uma Biografia Não Uma biografia Adaptada Para não mostrar Quem é o seu Biografado Mas contando Eventos De uma vida real Que é representativa De várias outras pessoas Legal Muito Bonita a trajetória Achei bastante bonita A trajetória Aqui um pouco da arte A arte também É bastante interessante Eu gosto Ele não é muito usual Mas eu gosto Desse Desse alto contraste Dessa Dessa brincadeira Desses contrastes Bem sólidos De Preto E branco Bem legal E para fechar Para fechar o vídeo Vamos com Sábado dos meus amores Do Marcelo Quintanilha Marcelo Quintanilha Que vem fazendo Bastante sucesso A partir de 2010 Passam em várias épocas E várias localidades Que podem ser Qualquer localidade Claro que O Rio de Janeiro É bastante presente Bastante identificável Aqui Porque o Quintanilha Se eu não me engano Ele é de Niterói Ele é originário De Niterói Viveu um tempo Na França Na França Mas essas histórias Elas são bastante Representativas Do povo brasileiro Eu não vou entrar em detalhes Sobre cada uma Do Cada um desses contos Cada um Cada uma dessas crônicas Mas todas elas se passam E retratam O dia a dia De pessoas De comunidades Bastante simples Quintanilha Vai transitar Entre o humor Nessa história Que eu estou mostrando Uma das que eu Mais achei engraçada Chama Como o Djalma Branco Perdeu o amigo Em dia do jogo É uma comédia Completamente impagável Que vai acompanhar Um torcedor fanático Pelo Flamengo E suas várias superstições Para o time ganhar Mas ele vai transitar E desse humor Para um drama Completamente trágico Com completa maestria Ele vai expor As emoções De cada uma Das histórias De forma A conquistar o leitor E envolver o leitor Tanto no drama Quanto na comédia Sem perder Em nenhum deles Essa segunda Essa história Seguinte Que chama Dorso Ela é lotada De diálogos Mas esses diálogos Que espremem O protagonista Espremem Os personagens Ele demonstra Elementos narrativos Elementos Visuais Para mostrar Como o personagem Como o protagonista Ele se sente preso Se sente Austrofóbico No seu dia a dia Para tratar um pouco Sobre Sobre saúde Saúde mental Então A gente vai de uma comédia Para uma Uma história Que vai Dissertar E vai desenvolver O lance Da saúde mental E aqui a gente tem um pouco Justifica no seu posto Para exercer violência Contra Contra esse Nômade Contra esse estranho Que não é um morador Da outra cidade Que ele está Indo de Cidade em cidade Vivendo A arte do Quinta Milha É extremamente realista A gente sente Cada sofrimento Cada alegria Não apenas Pela narrativa Como eu disse Que é excepcional Mas pelas expressões Muito bem marcadas De cada personagem A revolta A raiva do policial Por se sentir enganado Por exemplo Mas tem outras partes Outros personagens Também Uma personagem Completamente sonhadora Nesse conto Que chama Escola Primária E também Bem, todos são interessantes Então não vou Entrar em Em detalhes Mas definitivamente O que a gente tem São pessoas E lugares reais Que serviram como Modelos Para a construção Dessas histórias Não apenas pela arte Como a gente Pode ver por aqui E eu estou querendo Mostrar Mas também Pelas histórias As histórias são reais As histórias Existiram Em algum ponto De alguma forma Gostei bastante Nunca tinha Eu comprei Essa revista Numa daquelas Bancas De De rodoviária Por 10 reais Alguma coisa Dessas promocionais Comprei Pelo preço Comprei pelo nome Do Marcelo Quintanilha E Gostei bastante Não me arrependo É uma história Bem legal Então se vocês forem Nesses Nesses Saldões Que tem por aí Em shoppings Ou em Em Rodoviárias Que vende esse O espólio da Conrad Vale bastante a pena Uma revista que Como eu disse Poderia ser Republicada Pela Veneto Inclusive Que é que faz Os lançamentos Do Quintanilha E foram essas As revistas Raul Shondaro E O sábado Dos meus amores Do Marcelo Quintanilha Gostei bastante Das três Espero que vocês Tenham gostado Também do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do preço No facebook Me sigam no instagram Compartilhe esse vídeo E comente Se vocês já leram Qualquer um desses Qualquer uma dessas revistas Se vocês conhecem O Quintanilha Outras obras dele O Alexandre de Maio Ou mesmo o Vitor Flynn Passiornik Essa É difícil Não é usual Esse nome Comente aqui A gente conversa Nos comentários E Eu já falei tudo Então A gente se vê No próximo vídeo Até mais E bons quadrinhos